Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no meu canal novamente, é isso aí. E olha só, vídeo novo, o WhatsApp acabou de lançar uma novidade bem bacana aqui, é isso aí. Já vou falar, é para o WhatsApp mesmo, WhatsApp normal, não o business, aquele que é da empresa não. Ainda não tem essa novidade, mas provavelmente já vai chegar, então já mantenha seu celular atualizado, veja ali como atualizar seu celular e mantenha ele bem direitinho, porque essa atualização chegou para todos os WhatsApp. E qual que é essa função nova que estou falando aqui? Agora você pode enviar vídeo, imagem ou qualquer coisa, se enviou para uma pessoa, você vai simplesmente dar um clique ali antes de enviar, é claro. Você vai enviar para essa pessoa, ela visualizou, pronto, ela não pode mais visualizar, ela é auto excluída, essa imagem e essa pessoa não tem mais acesso, ou seja, para ela ver uma vez só a imagem ou o vídeo. E pronto, não vai mais ter a opção de ver de novo, tá? Não vai usar isso para ficar enviando coisas que não é aí, para enviar, tá? Então olha só, mas vou mostrar essa novidade para vocês aí, que é bem bacana, o WhatsApp acabou de lançar para o WhatsApp agora, tá? Mas bem provável que já está chegando o WhatsApp business também. Deixa eu mostrar aí para você na tela. Ah, antes de ir para a tela e mostrar, vou fazer um convite especial aqui para ti, um convite para você se inscrever no canal, se inscreva aí no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma das novidades sobre marketing, digital, redes sociais e tudo mais que rola aí no canal, tá? Tem muita coisa importante, muita coisa legal. Vamos lá para a tela, não, meu celular que eu vou mostrar como que é. Olha só pessoal, já estou com o meu celular aqui ao lado para me mostrar para vocês. Então vou fazer aqui uma simulação, eu tenho o WhatsApp business instalado aqui também e o WhatsApp normal, tá? Lembrando que no WhatsApp normal é que está essa atualização nova. Então vou mostrar para você, você vai entender direitinho como que é. Eu vou abrir ele aqui agora. Cheguei aqui no meu nome aqui, eu clico aqui e vou fazer um teste para mim mesmo. Eu vou enviar para mim mesmo alguma coisa. Então é normal, você faz o mesmo procedimento para enviar, né? Você clica aqui para pegar uma imagem. Então vou pegar aqui uma imagem aqui, por exemplo, eu e minha bebê bebezinha. Aqui, ó. E eu vou enviar para mim, tá? E olha só, vocês podem ver que aqui, ó, vou marcar até com uma setinha. Olha ali, vocês estão vendo um 1. Tem um numerozinho 1. Se eu marcar essa opção, essa foto ela vai com 1 segundo, ou seja, lá, ela vai para a pessoa que você enviou, né? No caso vai vir para mim mesmo, né? Que eu vou enviar no WhatsApp business para mim. Mas quando tu enviar para uma outra pessoa, assim que ela visualizou, ela vai visualizar, poder visualizar uma vez e depois se ela tentar abrir de novo, não vai mais poder abrir. Tá? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Tem um 1 ali, então eu vou clicar nele. Podem ver que ficou verdinho, né? Ficou verdinho agora. E eu vou enviar. Tá? Enviei. Então podem ver que fica diferente, ó. Não abriu a imagem aqui para mim. Ficou diferente. Só parece escrito foto. Certo? Então eu vou vir aqui agora no meu WhatsApp business. Vocês podem ver que tem ali, ó. No meu contato ali, ó. Osmar Emporium está ali. Tem ali foto, uma, né? Para mim abrir. Então eu vou vir aqui, ó. Cliquei aqui. Está ali, ó. Em verdinho, a foto. Então eu clico aqui para abrir. Olha só. Não abriu. Tem que clicar de novo. Cliquei de novo. Abriu. Pronto. Abriu a imagem. Bem provável que para a pessoa já vai vir uma mensagem para ela. É que eu já estou usando. Já testei a ferramenta. Mas para essa pessoa que vai usar a primeira vez vai vir uma mensagem. Que essa foto sairá, sairá aberta somente uma vez. Tá? Então assim, uma imagem é uma mensagem dessa forma. Então cliquei, beleza? Visualizei. Aparece como aberto. E agora se eu clicar de novo, opa, quero ver de novo isso aqui. Não tem mais. Não vai mais aparecer, ó. E lá no meu WhatsApp normal, que eu acabei de enviar, apareceu como, ó, mensagem aberta. Significa que a pessoa abriu a mensagem já, ela já abriu a mensagem não, a imagem ou o vídeo e já visualizou. E agora ela já viu o que tinha que ver e não vai mais ver agora. Entendeu? Então é assim mesmo que funciona. Deixa eu tentar enviar, vou enviar um vídeo para um demonstrativo de um vídeo também agora. Vou pegar aqui um vídeo. Vou pegar aqui um vídeo, esse aqui, ó, um demonstrativo só. Vamos tentar enviar este vídeozinho, para mim mesmo, no caso. Vou ativar aqui e vou enviar. Tá, tá como o vídeo, já tá carregando o vídeo, né? Demora para carregar, mas vai aparecer. Então foi enviada a imagem, o vídeo, espera carregar. E eu vou mostrar para você já, aqui vai de bônus, como você faz para você verificar se essa atualização já está disponível para você no teu WhatsApp. Lembrando que funciona essa função que eu vou mostrar para você agora, depois. É... no Android, tá? Para você procurar se tem atualização. Até mesmo para você instalar, atualizar, manter todos os seus aplicativos atualizados, tá? Então fica comigo até no finalzinho do vídeo. Tá carregando o vídeo aqui agora. Vou abrir o aqui meu WhatsApp já. Que assim que aparecer aqui, eu já vou tentar abrir para mostrar para vocês como ficou. E logo eu vou mostrar como você vai buscar essa atualização. Muito bem, pessoal. Pode ver, o vídeo chegou. O vídeo chegou aqui agora para mim. Mesmo esquema que a imagem, você vai apertar aqui. Ele vai carregar para abrir, né? Então assim, após que ele fazer o carregamento aqui, você vai clicar novamente para aparecer o vídeo. E você poder visualizar esse vídeo. Muito bem, o vídeo carregado. Vou clicar novamente aqui para abrir. Então, abriu aqui o vídeo, né? Como vocês podem ver, já abriu o vídeo aqui, ó. Beleza. E agora, abriu o vídeo, já aparece como aberto. E se eu voltar lá agora aqui, ó. Já aparece lá vídeo. Vai mostrar agora que estava aberto, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. É, não dá mais para abrir o vídeo, ó. Já foi aberto. E aqui no meu WhatsApp deveria aparecer mensagem. É que a mensagem, no caso, foi aberta. O vídeo deveria aparecer como vídeo aberto também, mas não está abrindo. Mas ele não deixa abrir novamente o vídeo. Então, se você enviar uma imagem ou enviar um vídeo, a pessoa vai poder visualizar uma vez e depois não consegue mais abrir novamente, tá? Então, você entendeu. Olha aí, apareceu agora aqui a mensagem aberta. Demorou um pouquinho, mas apareceu ali a mensagem aberta. Que seria o vídeo aberto, no caso. Tá? Então, bem simples. Você envia, vai, clica, escolhe o que você quer enviar, né? No caso, escolhe ali uma imagem e clica aqui no umzinho para enviar lá para a pessoa, tá? Vou mostrar agora para você como faz para você atualizar. Então, manter todos os seus aplicativos atualizados, inclusive o WhatsApp, WhatsApp e o WhatsApp Business também, que logo está chegando essa atualização, essa nova função também. Você vem aqui na Play Store, olha só, eu já estava fazendo. Você vem aqui na Play Store, vai clicar lá em cima da sua fotinha, lá no canto direito, lá em cima na Play Store, ó. Clica lá e vem aqui, ó, em Gerenciar App e Dispositivos. Clica ali e ele vai começar a fazer a busca, pessoal. Aqui, ó, em Verificar Essentes, vai começar a carregar ali todos os aplicativos que você tem atualização. Basta você clicar dentro, no caso, eu já não tenho, porque todo dia eu atualizo os meus app e os meus já estão todos atualizados. Então, eu posso clicar aqui para verificar se tem algum para atualizar ainda. Não tem mais nenhum, mas para vocês provavelmente vai aparecer alguns aí, inclusive o WhatsApp e todos os outros app que você utiliza para estar atualizando. E é só clicar em Atualizar. Essa dica fica de bônus aí para vocês, então. Então, essa nova função, pessoal, do WhatsApp, espero que você tenha gostado. Testa aí, utiliza, veja se para você já chegou a essa nova função, essa nova atualização aí do WhatsApp. E comenta aí na descrição do vídeo. Lembrando que se você tiver interesse na descrição do vídeo, também tem muitos programas legais lá, tá? Sobre muitos programas que te ajudam a divulgar e vender produtos também se você trabalha, talvez, com afilhado ou com vendas. Então, isso é bem interessante para você. Fica a dica aí para você descer ali na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa um like e eu volto daqui a pouco com mais novidades aí para vocês, tá bom? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho